Fala aí pessoal, estou jogando aqui o Toujen and Earl, como é que é o subtítulo? Deixa eu ver aqui, eu esqueci como é que é. Toujen and Earl, Back in the Groove, Back in the Groove é um remake do jogo do Mega Drive, que é um dos meus preferidos da época do Mega Drive, joguei muito isso daí. É um jogo simples, que continua simples, que a ideia aqui foi fazer um remake mesmo, quase uma remasterização, adicionou algumas coisas novas, mas o jogo é essencialmente o mesmo. Eu vou jogar aqui pela última vez no modo hard, porque para você liberar todos os chapéus, você tem que zerar todas as vezes aqui no normal e mais essas vezes no hard. Esse chapéu, o outro que falta aqui é da fase de bônus, que eu vou pegar por último e esse últimozinho aqui que é o do hard, para zerar, para pegar todos os troféus. Começar um jogo novo. Tem que ser no hard. O modo extreme é realmente extremo, tá? Eu tive que jogar algumas fases para liberar o endless e foi tipo, muito difícil. O hard já é difícil, o hard já é bem difícil. Vamos lá. Vou deixar aberto para entrar a gente, se alguém quiser, apesar de que muitos jogadores quando entram não sabem jogar, eles atrapalham mais do que ajudam, né? Mas vamos lá. Deixa, para ter um pouco mais de graça, eu deixo aberto para entrar. O jogo adicionou mais personagens, né? Que antigamente no original só tinha o 2Gen e o World, né? Sendo que eles não tinham diferença nenhum de um para o outro, a não ser a parte estética, o Sprite, né? Aqui não, eles modificaram de uma forma que cada personagem tem sua característica ali, velocidade, energia, né? Life, habilidade de usar presente e tal. Eu, particularmente, prefiro jogar com o 2Gen, porque apesar dele ser fraquinho, assim, morre fácil, mas a velocidade dele é muito alta, né? É a mais alta do jogo. Então, assim, como esse jogo, basicamente, você anda para fugir dos inimigos, você vai andando, eu acho que a velocidade é o mais importante aqui. Mas também é o tal negócio. Alguns inimigos do jogo, é insta-kill, né? Um hit kill. Ele encostou, matou o 2Gen. O World, né? Ele tem mais energia, vai ser que ele é bem mais lento e tal. E tem outros personagens, né? Esse aqui que seria uma World versão feminina. Esse aqui é um 2Gen, assim, geek, né? Esse aqui que seria, tipo, um playboy, o rico do jogo, né? Que, na verdade, na história, a nave que foi surrupiada é dele. E essas duas meninas aqui que é, tipo, as namoradinhas dele. Entre o 2Gen original e o 2Gen novo, eu prefiro o novo. Porque, por mais que ele tenha menos energia, mas ele tem mais habilidade de procura, né? Que é muito importante na hora que a gente vai escolher o mapa. Mas vamos começar, que senão vai ficar muito demorado. O jogo já é demorado, assim, para jogar numa tacada só, né? Então, pode ser que o vídeo nem dê. Porque o Playstation 4, acho que só grava 60 minutos. Vamos ver se vai dar, que eu tô gravando direto do Playstation 4. Saberidade que você procura nas árvores, né? Se tem alguma coisa. Aqui na hora eu pôr o Tepeco, comida ruim. Outra comida ruim ainda. Calma em cima de mim, merda. Aqui, esses presentes nessa fase eu gosto logo de abrir, já logo de cara. Por quê? Vê a comida. Eu gosto de abrir porque se vier uma boia ou uma asa, ou vier algum teleporte, eu consigo teleportar para a fase secreta, que é aí embaixo. O buraco da fase secreta, né? Nem sempre dá para fazer isso, né? É um pouco de sorte. Mas vamos ver. Aí, telefone, não adianta. Eu vou pegar aqui por causa da experiência que ganha, né? 200 experiências. 4 quadradinhos. Vamos ver o último aqui. InnerTub, veio. Agora dá para eu acessar, tá vendo? Isso é um pouco de sorte, né? Dá para eu acessar a parte secreta, se der tempo, né? Normalmente dá. Fica aqui embaixo. No Mega Drive, eu acho que era a mesma coisa. Na parte de baixo desse mapa aqui, aí você consegue acessar a fase 0. Fase 0 é... Tem alguns presentes, alguma coisa, e tem uma vida extra. Vamos lá. Vamos ver se tem mais alguma coisa. É importante vasculhar, assim, é meio... É cansativo, mas é importante vasculhar porque, por... É muito difícil, realmente é difícil. Então você precisa dos presentes, precisa do dinheiro, tudo. Aí você tem a possibilidade de entrar na banheira, né? Tomar um banho com as garotas. Não acontece nada. No Mega Drive, se eu não me engano, elas ficavam de topless. Mas não apareciam os seios, óbvio, né? Ficavam embaixo d'água. Mas essa aqui eles botaram ela com camisa, biquíni, enfim. Aqui é a vida extra. Você toma limonada... Daí uma vida extra. É a mesma coisa que o Mega. É a mesma coisa que o Mega Drive, se eu não me engano, eu não me engano, eu não me engano. Aqui não dá pra assinado se eu clicar. Aqui vale a pena gastar um Spring Shoes pra acessar esse dinheirinho aqui. O Spring Shoes é um dos melhores itens do jogo, né? Porque olha a velocidade que você corre, né? Então ajuda muito na hora de você fugir dos inimigos. Inclusive é melhor do que na versão original, porque no Mega Drive esse item não era tão bom assim, não. Nessa fase aqui eles fizeram um pouco diferente da versão original. No Mega Drive versão original, isso aqui você só tinha acesso a uma pequena ilha com a banheira e com a lojinha de limonada. Nessa aqui eles criaram mais coisas, né? Você vê que tem uma área grande. Eu vou tentar chegar lá do outro lado. Tem algumas placas com alguns dizeres. Vamos ver se eu consigo chegar do lado de lá. Gandhi. Você fica perto do Gandhi e ele torna os inimigos passivos. O jogo foi legal que eles adicionaram várias coisas novas. Está vendo aquelas placas lá? Não sei se você vai conseguir chegar ali. Tem vários presentes ali. Vale a pena gastar outros Spring Shoes. O jogo adicionou alguns inimigos novos, itens novos, né? Algumas coisas assim. Ficaram bem feitas assim. Seguiram bem a ideia original, né? Não sei se eu vou conseguir chegar ali porque eu não tenho... Não sei o que. Vamos gastar por esses presentes pra ver. Deixa eu ver o tomate. Não. Fixed Presents. Veio uma comida engraçada. Show Wiseman. Mostra no mapa. Teleporte. Ah, esse teleporte vai ajudar. Deixa eu conseguir. Consegui. Estou aqui. São placas que eu preciso de algumas coisas, né? Aleatórias, né? Nome de pessoas, principalmente pessoas que ou trabalharam no jogo ou ajudaram com... Ajudaram com... Pancando, né? No crowdfunding, né? Que nesse jogo aqui ele foi criado com crowdfunding. Ele foi feito pela mesma equipe que fez o original. Mas... Ah, dois caras iguais. Se esses são terráqueos passivos... Eles ajudam, né? Não são... Então, isso foi feito em crowdfunding, né? Então, o jogo, em vários momentos, ele presta homenagem a essas pessoas que ajudaram... A fazer o crowdfunding, né? Deixa eu gastar algum presente aqui. Mas eu estou com... Eu já estou com experiência para ser promovido, né? Telefone eu não ligo de gastar, não. Porque, assim... O principal do telefone é para você ganhar experiência, né? Porque você... O telefone, ele abre no mapa... É... Ele abre o mapa, né? E o mapa você vai acabar abrindo andando mesmo, entendeu? Então, eu não ligo meio que para gastar, porque... Vale mais a experiência do que... O gráfico de abrir tudo. Eu não sei se ganha uma experiência a mais por abrir o mapa inteiro. Eu vou saber agora. Não, não é não. Experiência normal. Vou pegar esse último aqui. Não, tem mais lá. Agora eu estou com ninguém. Meio dos... Esse jogo, ele tem uma sacada que é o seguinte. Você... Abriu os presentes às cegas, assim, como eu estou fazendo. Ele é meio que... É meio que arriscado. Porque você... Tem alguns presentes que são ruins. Tem presente que te mata. Tem presente que faz você... É... Randomizar... É... Randomizar tudo e você perder... É... Perder o fim da meada, né? Porque um dos grandes segredos desse jogo aqui... Ah, não está mostrando. Não está aí. Porque um dos grandes segredos desse jogo aqui é você saber o que cada presente é. É você sabendo o que cada presente é, você tem uma chance grande de... Você tem uma chance grande de conseguir se safar usando o presente certo na hora certa, inclusive não usando os presentes que vão te matar, né? Agora eu vou ter que me jogar aqui e poder voltar lá para a fase 1. Comecei bem, né? Porque... Gastei vários presentes aqui que não... Que não eram... Tão interessantes e... Já desvendei que eram vários e não morri e não... Não veio nenhum presente ruim que me ferrasse, me prejudicasse. Inclusive ganhei experiência suficiente para... Subir dois levels, né? Você não sobe de level automaticamente. Você pega a experiência e você tem que procurar o Wiseman, que é um camarada vestido de cenoura. Para poder... Ele te evoluir, né? Ele... Liberar sua promoção, né? Como é escrito no jogo. Então é isso que eu vou fazer agora nesse primeiro mapa aqui. Tentar achar o Wiseman. Esse Power Hat é porque como eu gerei várias vezes, eu tenho a possibilidade de ter um... Usar um chapéu no jogo. Cada chapéu tem uma habilidade. Uns são extremamente úteis. Outros nem tanto. Por exemplo, esse aqui não é tão útil. Ele faz você poder comer a comida ruim sem perder energia. E algumas vezes ele gera energia, mas... Não é totalmente inútil. Mas não é um dos melhores chapéus, não. Não. Esse carinha aqui, ele faz você trocar um presente por outro. Esse aqui, por exemplo, não vale a pena trocar uma comida por uma porta. A porta ela te teletransporta no mapa. Você vai conseguir andar e chegar nos locais mesmo. Principalmente na primeira fase que são mais fácil, né? no hard os moleques andam bem rápido que o bichinho tá vindo bem rápido atrás de mim e eu tô andando na estrada e o personagem quando anda em cima da estrada ele anda mais rápido mesmo assim eles estão me alcançando o elevador já está ali mas eu não vou entrar porque eu ainda tenho que pegar algumas coisas aqui é você viu como é que ele me pega fácil um dos macetes é quando ele vai te pegar você conversar com alguém por exemplo aí ó aí eles esquecem e é uma forma de você escapar e vou pegar a promoção primeiro duffus aí toca essa roletinha e a gente vai ganhar três itens de status sorte dois de energia e um de sorte foi bom porque energia é uma coisa que todo dia não tem né vamos lá já tem a segunda promoção é um inventório maior também surte que o inventório é razoável esse e também identifica os presentes hoje eu vou começar a pagar para identificar porque eu já peguei tanto presente e já abri tanto presente que eu não tô querendo arriscar muito de cair um presente ruim não deve ir nas primeiras fases que são mais fáceis é a hora de você tentar vasculhar pegar vasculhar as árvores pegar presente e tal porque nas futuras principalmente nas últimas fases fica bem difícil no rádio para você fazer isso e a hora que você mais vai precisar dos presentes que com certeza não é vale a pena comprar esse high tops um dos melhores itens do jogo que faz você correr mais rápido se eu abrir aqui ó eles me esquecem aquele inimigo ali ó que tá no carrinho é um inimigo novo né não tinha no original é um dos pessoal que anda nessas motinhas tipo esses carrinhos motorizados de shopping né tem que botar um bicho bicho gordo preguiçoso que anda nesses carrinhos aí você é uma coisa moderna é que na época não desse jogo não existia essas coisas não existia esse tipo de carrinho não era coisa popular tem outras coisas também outros inimigos é feitos em de acordo com com o mundo atual vamos dizer assim não chegar vou comentar eu tô tentando rodear para chegar no elevador sem perder energia é porque é no hard meio que você não consegue muitas vezes fugir do do monstro ele vai te pegar então você tem que voltar e voltar deixar ele te perder de vista para poder continuar com mais segurança ontem aqui já deu já pegar essa energia e subir para o terceiro igualzinho no original isso aqui igualzinho mesma coisa o elevador e tal ele pega aí tem essa tela assim hoje essa tela aí pode parecer uma coisa meio boba né mas eu lembro que no mega na época esse colorido todo que essas não é isso aí mas a gente tem uns são bem coloridos isso era muito legal um visual muito legal no jogo que tinha assim toda a característica do desse jogo assim você vê que esse jogo eu considero assim um dos jogos mais originais que que tem sim que teve na época né apesar de ser um jogo relativamente simples né você olhando assim você vê que ele é muito simples mas é um jogo extremamente divertido se jogar inclusive quando quando se jogava ele em equipe né porque mesmo no mega seja conseguiu jogar ele com duas pessoas com a tela dividida aqui você pode jogar até com quatro pessoas online você vê como é que é difícil fugir dos monstros nesse nesse nível ó eu conversei que ele me esquece é muito difícil eles são muito rápidos depois mais para o final do jogo quando você tá num level mais alto que você se você conseguir pegar várias vários pontos de velocidade estando com todo dia principalmente é você ainda consegue fugir melhor mas é difícil sem espaço vou gastar alguns presentes inúteis aqui para poder fazer um telefone telefone com certeza gastar o que é só para ganhar aquela experiência ali mesmo no início do jogo é mais tranquilo você ainda consegue ficar rodeando perto dos inimigos e tal aqui ó esse aqui é um inimigo que é um terráqueo novo que eles colocaram é tipo uma galera de cosplay jogando um RPG aí ele se oferece se você quer jogar um um de 20 não é um dado de 20 lados para poder ver se se os caras se você ganha dinheiro ou não eu acho que não vale a pena né porque você perde mais do que ganha mas é uma parada se vê que atualizada que eles colocaram aí não tinha esse no original vai ter até dois um lado do outro aqui coincidência eu tô jogando no modo randomizado né na verdade o hard só tem no modo randomizado quer dizer o que é um mundo todo criado randomicamente na hora que você vai jogar não é fixo né porque se esse jogo tivesse só o modo fixo não teria lógica né que você uma você ia saber exatamente onde estão todas as peças e não ia ter muita graça né todas as partidas vão ser iguais então esse modo randômico aí é essencial para poder ter a existir a graça de jogar isso aqui né o objetivo do jogo basicamente consiste em você procurar as peças da nave né que são dez peças espalhados pelo mundo aí do jogo até agora não achei nenhuma eu joguei muito esse jogo não é cara pra mim tem um fator muito assim nostálgico é uma nostalgia boa assim são os primeiros jogos que eu joguei no mega eu não tinha ele alugava e eu gostava muito jogar com meu primo assim e a gente se divertia muito é uma coisa que ficou assim na memória a gente jogando isso aí e era um jogo assim cooperativo né e bem diferente assim dos outros jogos em jogavam então era assim muito muito marcante jogar isso aqui é esse esse tornado tem ele é neutro ele não te persegue mas se ele te pegar isso aqui também uma coisa que não existe no original você consegue se esconder atrás dessas plantas aqui essa geraçóis né isso aqui é muito bom porque às vezes o cara vai te pegar você se esconde ele tem que pensar como se programar esperar ele afastar e por aí vai aquele outro inimigo ali atrás o cara no celular né mexendo no celular e não te ver te atropela você vê que ele tá teclão no celular também inimigo que não tinha no original não vale a pena também trocar os tomates por o cara encostou o cara todo atrás de mim para sair pega a experiência aqui bom onde já deu que não se leva os balões também foi uma coisa que eles não tiveram né esses balões com os comentários né é assim as pegadinhas fazem as piadinhas nem sei também tinha no mega realmente preciso de um banho tipo só só bobeira que eles falam mas é uma coisa que tinha no mega também certo o level escuro a fase com a luz apagada não tinha no original também isso aqui dificulta um pouquinho mais aquele vilão lá em cima lá o homem no terno lá é como se fosse o men in black se você encostar nele apaga sua memória ele apaga alguns presentes que você pegou lhe torna como se você não soubesse quais são igual tem no men in black no filme né homem de preto e quando o que espera ele se rouba seu presente se toqueira e tinha no original também maioria maioria dos monstros tinha no original terratas né esse negócio de busca aqui que você procura e e ele balança os arbustos e tal isso aí meio que foi inspirado no segundo jogo da franquia que é o pênico em funk o tronco no mega drive né o segundo jogo tinha essa esse esse esquema de você procurar os itens nas árvores e e tal isso aí eles incorporaram no primeiro jogo na jogabilidade do primeiro jogo que é esse aqui né eu lembro que esse esse segundo jogo aí no mega drive segundo eu não gostei muito na época não assim não chega a ser ruim mas não teve tanta graça igual o primeiro né e nesse jogo aqui eles a eles incorporaram algumas coisas do segundo jogo poucas coisas né é só esse é só esse lance aí das árvores e o bônus fase de bônus é igual no original não tinha mãe também tá aparecendo a nave ele no mapa não tem que vim por esse por esse caminho aqui essa mulherzinha chata demais cara porque ela em si não te mata mas ela te paralisa você fica dançando e nisso que você fica dançando outro inimigo mais mais forte pode pegar nas últimas fases se torna um problema é a primeira parte da nave você ainda ganha um bônus nessa roleta e se torna um bônus nessa roleta e se torna uma roupa branca nem dá tanto dano mas o que tem a roupa preta ele mata na hora uma instantânea vamos ver se esse elevador não é nesse jogo ainda tem isso tem alguns elevadores falsos no modo rádio aliás aparecem mais freqüência e ainda tem mais dois elevadores no mapa ali ó e eu não sei qual é o verdadeiro mas não tem muito mistério você entrou a boa apareceu aquela boca é só você sair dele né e se você não sair você cai para o level de baixo você volta o levo anterior e aí e aí e aí e aí e aí e essas telas coloridas assim no mega era bem parecida igual mas era bem parecido e era muito legal assim tinha um visual e ia passando mais rápido no mega aí você vê que tá muito lentinho né no mega passando a maior velocidade assim era um efeito era um efeito visual legal na época assim esses terrenos aqui de gelo também não tinha no original não eu achei legal ó é bom que varia né aqui no gelo você além de afundar na neve como é na areia mas o legal é que a que a água está congelada que você pode deslizar na água assim o que acaba tornando um pouco mais fácil porque você consegue fugir dos inimigos de uma forma mais fácil né além do que maioria dos inimigos não consegue entrar a gastar a gastar esse telefone logo e se identificar que é bonzinho porque você identifica um presente vou identificar um qualquer que que esteja em interrogação aí do aí também um presente que não não é muito bom os melhores presentes são os que te possibilita fugir dos monstros né estão os presentes que você tem que guardar para as últimas fases que é o tênis as asas de ícaro né é um box que é o rádio invisibilidade são coisas que vão te salvar perto porque acontece nas últimas fases os inimigos são um são tipo te encostou morreu o carro o dentista entendeu então essa mulher também é um saco porque ela não te mata não mas ela pega o seu dinheiro e o dinheiro é crucial para você identificar os presentes por exemplo que eu vou fazer agora aqui ó o tempo mais uma promoção no início você ganha leve o mais fácil no final vai ficando mais muito difícil dois por três pontos em certinho que o caralho por mais que seja bom seus certos né que você vasculha mas pô não é essencial né a vida identificar os presentes tem que identificar cara ó porque aqui ó esse presente já é ruim rio aí é um presente que ele vai te vai ficar uma certa em cima de você os inimigos vão vir se você não tá lá então assim são presença você tem que saber o que que é o que essa esse ainda não são os presentes que um caralho pegou então são os presentes piores não tem presente que te mata total bamba te mata tem um que randomiza todos os presentes de novo fica tudo interrogação de novo esse é o pior para mim porque avacalha o seu jogo todinho que como eu falei o principal desse jogo aqui é você saber o que são os presentes para você poder saber qual você vai gastar qual você vai deixar para a última fase por aí vai vou gastar um desses ruins aqui ó esse change presente você troca um presente ruim por outro que pode vir a ser bom então por exemplo esse root beer que é ruim fica arrotando chamando a atenção dos inimigos vou tentar trocar veio outra merda rio aí não tem que parar mas vale a tentativa né porque tem uma peça da nave em baixo né não quer ser no difícil cara não difícil realmente não chega perto do grande ali para ele me salvar grande mario é nesse jogo aqui no rádio você vê que é muito difícil fugir dos inimigos quer dizer que eu tento mas ele sempre me pegam quase sempre me pegam se você não se esconder em algum lugar eu não vou gastar dinheiro com o pai noel você sempre conseguiu encostar no papai noel ele derruba três presentes o que que eu quis gravar esse esse vídeo é porque essa é provavelmente a última partida que eu vou jogar desse jogo eu vou gastar um presente pegar aqui show levator principalmente a última vez que eu vou jogar o jogo pelo menos por um tempo né que todos eram na última vez para pegar o troféu é um jogo que eu achei legal assim eu comprei na peça e na peça história sem muita expectativa não sabia do que se tratava só vi que era todo dia e foi uma grata surpresa saber que era um cara que era um remake fiel do original vai dar tempo vai dar tempo vai dar tempo deu a gente cura se você paga um real não é um dólar no do banco cadê a peça da nave não tem peça da nave nesse mapa cadê o elevador tá lá para cima essa cantora de ópera aqui excelente você paga ela ela mata todos os montes da dan vai matando lentamente né todos os montes da tela não vou gastar porque essa fase não tá tão difícil assim a ponto de precisar disso já dá para fugir na pernada mesmo por aqui pela estrada como eu tava falando como é das últimas vezes que eu vou jogar e eu quis registrar porque por um jogo legal sim de jogar assim me pegou no finalzinho tava quase entrando no elevador o bom desse aqui é que eles corrigiram algumas coisas que eram chatas no original no original por exemplo se um inimigo te pegasse ele ficava em cima de você te pegando ele continuava te pressionando e eu não sei que não ele te dá uma porrada ele dá uma saída se você conseguir sair de perto e não tiver nenhum outro inimigo beleza caralho na porta esperando lá que azar em tentar pular água lá do outro lado ainda bem que vê esse chapéu esse chapéu é bom o chapéu lhe dá uma corrida às vezes ele corre assim sozinho sozinho quer ver vai correndo aí viu um bom chapéu isso aí o pai noel o pão esse presente que secreto em pena que fica perto do inimigo lá mas assim espaço gastar um aqui cá não eu já tinha né porta não ia entrar e pegar o presente entrou sozinho mas como tá falando eles corrigiram algumas coisas que eram chatas no original por exemplo no original se um monte de gás ele ficava te pegando até te matar nesse aqui não lhe dá uma afastada outra coisa quando você pula na água e o monstro te pega no original ele te pegaria na beiradinha quando você tivesse para pular na água não sei que não você fica meio vulnerável quando tá pulando na água que facilita um pouco né eu não gastava tem gastar uns presentes o que eu tô sem espaço é bom sempre tentar explorar o mapa o máximo que der o que eu tô sem espaço é nessas caralho acabou que me atrapalhou ali o fato de ele correr o sorveteria é o pior que tem tira muita energia vou até sair daqui eu ia abrir o mapa ali mas vou sair daqui porque eu não gosto também tá meio puxado desse lado nenhum e aí deixa eu ver se ver alguma coisa para salvar aqui tudo sem energia Ah, esse cara vende sushi Quase não dá energia, mas Esse chapéu, eu acho que atrapalha um pouco, ó Porque ele, tá vendo? Ele corre sozinho Vamos lá, peraí, gasta alguma coisa aqui Pô, foi ruim o sushi? Caramba, nunca vi isso Tô comente que ia me salvar ali Não é desse cara Tem que achar alguma energia Pô, sempre sobra comida nessa bolsa de jogo Agora que eu tô morrendo não aparece nenhum Muita cautela agora Ah, veio comida ruim É, o negócio tá meio feio, hein Tem que achar alguma comida Ah, vai, vou tentar nesse sushi de novo Que não Posso entrar nesse elevador também Porque esse aqui pode ser a saída, né Mas eu queria vasculhar mais o mapa Mas ele não é o elevador Vou pegar o tomate E aí eu vou tentar matar esse cara Por mais que ele seja um dos inimigos mais lentos Mas eu não tô numa posição muito de ficar O que que é isso? Não tá desandado ainda Tô numa posição que eu vou ter que gastar os presentes Eu não queria gastar esses presentes agora não Mas eu vou ter que gastar esse aqui É muito bom Esse é um golpe que ele mata na hora Esse aqui não tinha no original não Pô, não tem nada aqui, cara Não tem uma panqueca ali Vou subir aqui Esse sapéu tá me enchendo o saco, hein Que toda hora ele tá me fazendo correr Peanuts Present skill Present skill Porra, cara Pô, tá vendo umas coisas meio inúteis, né Vamos identificar isso aí Aí, dois presentes ruins Rim Cloud Te mata E present freeze com gelos presentes Eu até às vezes gasto esses presentes Mesmo me sendo ruins Quando eu sei que não vai me atrapalhar Porque cada vez que você abre um presente Você ganha experiência, né Então por mais que o presente seja ruim Às vezes é mais negócio você abrir Se você tiver num local seguro Que ele não vai te matar ou te atrapalhar muito Do que não abrir e perder a experiência O que tem aqui mesmo? É, o maior perigo é aquele carro de sorvete ali Que tira muita energia Esse cara Ah, me esconder Ah, quase Isso aqui ajuda muito Agora sai daqui Olha, você vê que eu tô na fase 6 Ainda É uma coisa que teoricamente Era pra tá bem facinho ainda Você imagina lá na 20, 25 Então uma das grandes sacadas nesse jogo aqui É justamente isso É você guardar os presentes Os melhores presentes Para as últimas fases Claro, se você tiver encurralado Para morrer Aí é mais negócio você gastar o presente E não morrer Do que, né Do que guardar Hum, caramba Mas basicamente É assim que se joga esse jogo Identificando os presentes Ver o que é o que E tentar sustentar Até as últimas fases Sem abrir um randomizer, né Que é um presente que randomiza tudo E você perde a noção completamente de tudo Deixa eu ver se eu tenho mais algum item que eu escondido aqui Vamos embora Porque assim Nas últimas fases vem tudo Vem carro de sorvete Vem porra toda Então você tem que ter os meios para Se safar aí Dessa Cruzilhado Você só na perna Você não consegue não Você viu que até agora não entrou ninguém no jogo, né Por quê? O pessoal tá vendo lá Hard Né Que eu tô botando Hard, né Então o pessoal não vai querer entrar não Normalmente entra bastante gente No brotador Gastar mais presentes inúteis Hum Um dow Tomate ao rain Tomate au rain Edição Então entãono Hum, caralho Puda Eu ainda não esperou Se meu Um bolo dentro Vou com ela Esse tomate au rain dá umyon tá ficando aleatório nos bichos da tela você vê que acerta até a hora que eu não acerta eu vou contratar essa mulher agora é a hora dela canta ópera meu filho ela se você vai levando um tomate matou ela que pariu que merda ela ia me ajudar a aniquilar pessoal tudo né voltou por um presente ela começa a cantar e mata tudo que tiver na área é só você ir levando ela até os monstros você tem que ter cuidado porque o monstro só vai morrer de fato quando ela cantar ela tá com esse carro que é o pior aí mais um acabou tá bom agora dá para eu vasculhar tranquilamente essa área toda aqui gastar muito presente ó esse presente do rio iam vou gastar vamos ver se alguém vai vir atrás de mim sei que é um presente ruim né o jogo tem os presentes que são ruins também é por isso que é importante não passar um terráqueo de trás da casa você vê que o jogo uma coisa que isso tinha desde o original né o jogo brinca com os estereótipos assim das pessoas né você vê que tem um fã boy fã boy ficando autógrafo seu tipo assim representando um lado bizarro cinto dos humanos né tipo aquela mulher que que saiu de trás da casa lá fica querendo tirar foto de você você com um paparazzi né então o jogo brinca com esses estereótipos assim de as pessoas telefone telefones não tem problema isso aqui é só para ganhar experiência e aí é só para ganhar um presente eu só acho que eu tô com esse chapéu e aí e aí e aí e aí tem que sempre aí aquela mulher que eu te falei ela vai querer tirar foto nada menos dá para pegar uma coisa não é ssuxí nessa gente pouco muito bem o pai noel lá não é dar pegar ela só dá peguei por trás é o bônus esse bônus que eu falei que é o bônus no segundo jogo o mesmo o segundo jogo aqui você tem que não pode cair no buraco do que volta você pode encostar em todas as coisas menos no buraco que mata o tempo né se você não pegar o telefone o relógio o tempo acaba você perde esse bônus aqui é idêntico ao do mega drive mesma coisa idêntica você vê que assim o jogo desde a época era visualmente muito ousado né um jogo visualmente ousado nossa confusão o tempo eu passei pelo relógio não vai dar tempo acabou tô corajoso em me joguei em cima do do dentista nem tinha reparado sobre agora a alma tem que identificar tudo cara que você quer do jogo é isso que é muito bom mas não é assim não tem tanta utilidade né alguns presentes vem quebrados aí ele te dá dano se você apertar na hora errada lá no minigame lá mas dá para você consertar sozinho então assim o presente conserta o presente não é tão útil vale a pena se trocar por um outro melhor não é só não é isso agora é isso cinco vidas não morri nenhuma até agora tá bom mas eu tô bem no iniciozinho do jogo ainda então e o pior é sempre no final né então não dá para cantar a vitória ainda não bem pensadinho isso aqui tem que sair na hora certa esse maluco do drone ele ele faz você usar um presente sem querer então às vezes é ruim que você pode gastar um bom presente na hora errada o negócio não tá bom vou pegar só um presente aqui porque esse cara vai me pegar vou usar o botão ele ficou dormir já mesmo assim mesmo assim mesmo mesmo assim mesmo assim mesmo assim mesmo assim mesmo mesmo assim aí eu usei o presente fris e mano vai fazer muita diferença não Ah meu Deus Ah vamos pegar Aqui eu tenho que achar algum caminho secreto Que vocês estão vendo que eu estou numa ilha Alguma parte aqui tem um caminho secreto Em algum lugar ali apareceu Ai meu Deus Estou sendo, vai gastei um presente excelente Que é a Asa Minha cara me ferrou ali Esse presente era um dos melhores presentes do jogo Isso aí é para as últimas fases Aí estou eu gastando, só ele acompanha o Zono Opa Tá na verdade está até atrapalhando mais que o Zono Um grande Isso aqui é só para dar um presente Fase pequena Fase 9 ainda Pô de toda hora estão me imprensando Nessa saída desse elevador Caralho Dá um tempinho Vem um chapéu horrível O chapéu O negócio não está bom aqui não Vou usar a isca Vamos ver se Nossa, a fase está bem complicada Fase 2 presentes ruins É um ruim por outro ruim Não tem muita diferença Hum, me viu Desgraçado Sai Caminhos pequenos assim Ele não entra Você vê que as fases Olha como as fases estão ficando cada vez mais complicadas Olha quanta gente Só me salvei porque eu fiz aquele macete Quando eles iam me pegar Você conversa com alguém Com algum terráqueo bom Que eles esquecem de você Hum, que merda Quase que me pega Esse boto aí Não tinha no original É o tubarão Tudo bem Vamos dizer assim É um golfinho Porque ele te dá energia Ele te dá Olha Dependendo vale a pena Contratar esse moleque Por mais que a fase A fase esteja para acabar Deixa eu ver isso aqui Eu mostro Eu só não vou contratar ela Porque eu não estou vendo nenhum monstro Não tem aqui Tem Eu vou contratar ela Vai começar a matar todo mundo Ela mata inclusive os terráqueos neutros Que ajudam O que pode ser ruim Que a gente está querendo usar Por que eu contratei ela ali Porque aqui Eu matando todos É uma área toda Que eu consigo Essa vaca quase não dá para ver Eu matando É uma área que dá para eu vasculhar Tranquilamente Esses potinhos de moeda aí Vocês estão perguntando Por que eu não fico colocando ela aí Porque pô Não tem saco Aparece uma Depois outra Depois outra Você tem que ir botando um por um Às vezes vem uma coisa boa Às vezes não vem Eu prefiro nem perder meu tempo Vou Vou ali embaixo Tentar abrir esse mapa mais Porque Não parece nada Não parece muito não Mas Cada quadradinho do mapa Você ganha 50 de experiência Isso aí é muito Claro que às vezes Acaba o tiro saindo pela colada Porque você pode morrer Nesse processo Então por causa de 50 100 de experiência Morrer uma vida Nem sempre é vantagem Isso aí é meio lento Acho que não chega a ser um loading Porque assim Com a capacidade do PS4 Hoje Acho que o load Não precisava ser tão demorado Mas Não é mais um jogo leve desse Mas eles mantiveram Parecido como era no original Entendeu Então assim Me parece que isso aí Poderia Que isso aí poderia ser um pouco mais rápido Fica meio lento Você esperar toda hora Esse elevador aí Eu gosto dessas fases Do Do gelo Aqui tem um Esse inimigo Que eu vou throw Internet throw Internet throw Aquele azul Ele te xinga de longe Tá vendo Mas quando Mas se você encostar nele Ele chama a mamãe É mais um inimigo assim Que foi baseado No cotidiano atual Dos anos 2020 10 20 Uma coisa que na época No lançamento desse jogo 93, 92 Sei lá Não existia isso Foi um adaptado Aí Não sei por que eu tô querendo Ir ali embaixo Ouvi alguma coisa ali embaixo O elevador tá ali Mas ele tem que achar Peça nada Eu gosto das fases do gelo Porque é bom Você ficar deslizando Assim nessa água Com a espada Tanto que os inimigos Não te pegam Como é bem mais ágil Também Você consegue vasculhar O mapa Bem mais rápido Me viram Me viram Me viram na hora que eu ia sair Esse cara do cortador de grama É um dos que mais tira energia A versão fantasma dele Que é azul lá Ainda tira mais energia Mas se bobear Como o Toyen é fraquinho Se bobear mata com uma só Eu acho que mata com uma só Tá vendo aquela ilha lá Tem um carinha ali Aquele carinha No jogo tem vários mapas Que tem os Baker Baker Island São referências Das pessoas que fizeram As doações Para o jogo Aquela ali Provavelmente é o desenho De um cara Um dos caras Que doou Que o criador Fez ali A homenagem Tem até um troféu No jogo Que você tem que achar todos Inclusive é bem chatinho De pegar Porque é uma coisa aleatória Tá tudo lá pra baixo Tem nada aqui na parte de cima Todo mundo Opa 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 Eu vou esperar Porque eu não vou arriscar Sair sem controle Gandhi Ainda bem Identificar mais um Promotion Um dos melhores presentes Que esse aqui te dá uma promoção instantânea Só que eu não gosto de usar Por quê? Porque tem um presente Tem dois presentes Que pode ajudar Isso aí Um deles é o Que duplica o presente Então assim Se eu encontrar um presente Que duplica Aí aquela promoção Vira duas promoções Promoção basicamente É subir de level Então você viu Que eu peguei O presente Promoção Identifiquei Mas não usei Vou guardar aí Pra ver se aparece A internet de telefone Ai caralho Esse jogador é rápido Pra caralho Acho que eu peço Nisso aí O melhor que você pode pegar É a vida Naquela roleta Identify Identify Gostei Guardar Extra box Vou identificar um logo Come out Muito bom Esse aqui Tira tudo Que tiver Nas moitas Na tela Que você tiver Vou pegar Essa torta Aqui Tá dando soco Aquilo diz que o voador Ali é um dos piores Inimigos do jogo Essa versão verde Dele não te persegue Não Mas a pessoa vermelha Ela te persegue Ele é ruim Porque ele não te tira energia Mas ele faz muito porquê Ele te diminui um level Você fica Você perde todos os stables Que você ganhou Quando você ganhou uma promoção Vou falar com isso aqui Só pra Pra resetar Eu acho que se alguém me play vai dar mais que uma hora Mais um chapéu aí Mais um chapéu aí Que não é muito útil Vou gastar esse presentes Congelo todos os presentes Durante aquele tempo Eu não vou poder usar presente Mas Dá pra sustentar um pouquinho Só ficar ligado Vai me paralisar não Pior coisa Ai meu Deus Pior coisa que pode acontecer É isso A mulher te paralisar Na frente de um inimigo forte Então Ela é foda Porque acontece justamente isso aí Tá vendo Ela te paralisa na frente de um outro inimigo Forte Pode acontecer isso Ai meu Deus Vou ter que fazer alguma coisa agora Ai ai Deixa eu ver aqui Vou usar a energia Se ele me pegar Me pergunta Sabia Ai o filha da puta Me fez gastar justo a promoção Puta que pariu É sempre assim Parece que eles escolhem o melhor presente Pra gastar Tava guardando ela pra Tentar duplicar ela Hum This is so easy Piece of cake Nem tanto Só já sai numa embolação Desgraçada Ai meu Deus Vamos lá Passar pro mesmo lugar Olha Entrou alguém no jogo Vamos ver Esse Skrilla O que acontece Ele Hum Não vou passar por aqui Não Ele tá ali O que acontece Ele entrou num level baixo Porque ele começou agora Já tá na fase 11 Isso é uma das coisas que dificulta muito Às vezes o cara até sabe jogar Alguma coisa Mas ele fica com dificuldade Pra jogar Porque Ele entra num level Já tá na 11ª fase E não tem nada Assim Tá pelado Olha lá Olha lá Olha aí o carro Vou ter que ver Vou ter que ver aqui Vou tentar ir pela água Ah desgraçado Minha turpilou É que eu saí Não teve jeito Perdi uma vida ali De bobeira É que eu saí